Ah, pô, o cara botou onda na água, véi Ah, ai outro nível Ah, olha, olha, agora Ai, o mano puxou, mano puxou Chovendo aí, gente, aqui também está chovendo, olha no mapa One, two, three, go It went straight to my face And that's carried over to the ceremonial first pitch Which I can't decide whether that's the worst first pitch in baseball history or the best Are you ready? Good, man I'm just gonna fall on it, ok? Don't break your nose, dude I'm ok, bro Three, two, one, go What's up, man? Um, 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 uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí